salve galerinha salve a todos aí era seguinte vídeo hashtag 21 certo tô aqui me protegendo da chuva tá chovendo pra caramba mano finalizei quem assistiu o vídeo anterior viu que eu acabei sofrendo um acidente tava com sangue muito baixo ali tava procurando isso aqui ó site eu tava sangue baixo pra caramba mas caber aí tá bem conseguindo aí né galera completar a missão muito importante morrer no final mas nesse jogo seguinte vocês forem preso é melhor vocês morrerem porque vocês perdem as armas então se vocês forem um acidente vocês acabam no hospital mas volta com as suas armas entendeu já preso não preso vocês perdem as armas de vocês então para ficar gastando dinheiro com armas o bom é é não ser preso véi vamos lá a próxima missão nossa de moto é muito doido galera chovendo pra caraca meu irmão vai atrapalhar a missão porque esse jogo aqui tem clima então vai tá chovendo ou não nossa ó bonito aí bora o que é que eu espero aqui fora ela não pode entrar senta-se graças quero um chá claro e gostou do que chá lá Ele era feliz e me fazia feliz Vídeo é hashtag 21, hein, turma Quem está acompanhando o Detonado aí, se perder algum capítulo aí, estou numerando para o hashtag Para ficar fácil aí, para vocês não se perderem aí nas cenas, beleza Lembrando que o Detonado vai se enrolando, não na ordem determinada Porque você é um jogo de mundo aberto e você precisa fazer escolhas de qual missão Então ela não tem uma ordem exata, entendeu Mas as hashtags vão ajudar vocês a sempre estar indo no capítulo certo, beleza Depois que você põe em uma cidade e você vê 50 filhos, todos sentindo nele em conjunto, contra a wall de igreja Todos com seus rios cortados e suas mãos cortadas Você percebe que a criatura que poderia fazer isso não tem uma alma Deus é muito complicado, você não pode perder a esperança Não pode perder as esperanças Eu não sei sobre isso O que é isso? O que é isso? Eu vou te dizer uma coisa e você me enrolaiu! Você estúpida! Niko Belli, baby Vamos ver você Ah, você também O que você queria? Você acha que é esse maluco, velho? Você estragou o chá da mulher, a mulher fez um chá de ervas... Ervas cidreiras... sei lá... Mato santo, Capim santo, quem conhece aqui... Quem mora mais no interior sabe que é Capim santo, né, galera? É gostoso, com um chazinho hortelã também, bacana... E o cara jogou fora O cara me deve dinheiro, tem uma garagem lá Rouba um caminhão, isso aqui Traga um caminhão, isso aqui Aqui que rouba um caminhão, né? Sai daqui O cara é mais educado, né, velho? O caminhão dele é boa, entendeu? Dificuldade é legal Vou de moto ou vou de carro? Caramba, esse carro aqui é conversível Nossa, mano, olha só Eu vou com esse carro aqui, brother Nem quero saber se é dele Nossa, turismo Pô, não quero amassar, velho Passou Nossa, mano, nossa, mano Sou muito desastrado Não vai ter problema não Vambora Mano, esse barulho aqui me lembra os confrontos do GTA 4 No modo online, mano Mano, os nubes choram Fala aí, nubes, abração aí pro meu nubes aí O nubes mestre Micael Põe o feio pra mim no GTA 4 Né? Parou até de jogar GTA, mano O moleque parou de jogar GTA Acabou Aposentei o candangui, mano Eu quero Quero jogar com ele aqui No GTA 4, ó Sem mira automática Sem RPG Só na mira manual Só fuzil, filho Deixa quieto Já... O vídeo vai tá aí, galera Nos comentários aí Vai ter aí, ó Vou botar o link do vídeo que eu dei no sacode aqui Mas vamos continuar detonando aí Esse carro aqui aterrorizou ele, mano Vambora Não adianta, eu sempre lembro dessa coisa Porque é o mestre dos nubes, né? Eu tive que quebrar, né? Nossa, velho Vambora aqui O som desse carro correndo é muito delicinha, velho Acelerar bonito agora Frear Frear Nossa, ainda bem que eu não bati na polícia, velho A polícia tá indo justamente pra onde eu quero ir Ah, não Ela tá parada Vambora, policial Também não adiantou muita coisa, né? Porque eu peguei esse carro aqui, mas... Também eu não... Ah, tem ninguém protegendo o caminhão? Leve-o para a garagem Tem 138 Caralho É um material bastante explosivo Caramba, tem explosivo, mano Vamos levar devagar, né, galera Aqui, 200 Yards Revolta Onde é que eu estou? É um trem Teve Caramba, tem explosivo, mano A primeira pessoa porque o caminhão é muito grandão e tu acaba perdendo a... Olha o barulho da buzina Vamos atravessar o mapa agora, passar a propriedade Até no jogo tem as rodas presas né mano Essa missão aqui até que é fácil mano Levou o caminhão só não bater, nossa O caminhão ele demora a frear mano A polícia tá zoando velho, tá atrapalhando mesmo, sério Faz o pedágio, vambora Fumaça no carrinho A polícia não, ó galera, outra dia quem tá jogando isso aqui e quiser passar pro outro lado do mapa Se passar com um carro de polícia você não vai pagar 5 dólares, entendeu É bacana, tipo assim, a polícia ela tem... Ela não é só um NPC Fala meu primo Vamos lá, vamos lá e vamos lá Vamos lá Roman, eu estou muito nervoso sobre conduzir um carro com explosivos ao redor de Micael Faust Ele está fora de controle Roman, eu não posso falar agora porque eu estou carregando um caminhão Estou dirigindo um caminhão cheio de explosivos para não sei o que Eu vou te encontrar mais tarde, meu amigo Mais tarde eu falo com você É, eu tentei contactar meu primo para dar um olhinho com ele Ele não estava presente, agora que eu estou cheio de... Toda atarefada aqui com esse caminhão doido Bora, pessoal Bora, meu irmão, sai da frente Vou pegar esse aqui, hein Então, imediatamente, esquerda Você já chegou Deixa eu dar uma placa ali Partes usadas Ou peças usadas, não sei também Suba no caminhão, caramba Segura ali um para ativar a bomba Nossa, segura ali um para ativar a bomba Sai, meu filho daí Sai, meu filho daí Sai voado Nossa, mano, olha aí Hahahaha 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 O moleque com o NPC voou, mano Hahahaha Agora tem que sair... tem que zarpar fora daqui, né mano Nossa, chegou o bombeiro Vem, eu vou pegar esse carro aqui mesmo Vou sarpar fora Vem, bora carro Não, Mr. Petrovic Isso definitivamente não foi um acidente Não foi um acidente, tá falando Polícia chegou na área E só chegou Sai saindo, mano Galera, fechando o vídeo por aqui Muito obrigado, galera Deixa nos comentários se vocês acharam dessa missão Beleza? Vamos junto Até o próximo vídeo Falou Tamo junto Like Meu galera Deixa de compartilhar com o amigo também, galera Tamo junto, valeu Até o próximo vídeo Fui Tchau